Nos últimos mangás de Boruto tivemos mais revelações sobre Kachinkoji e a sua vontade de derrotar o Jigen. No arco do anime estamos na parte onde Boruto e Sasuke voltaram no tempo e até o presente momento, assisti só até o episódio 132, então não sei o que vai acontecer depois. Será que o fato do Jiraiya ter descoberto sobre a viagem no tempo foi o que originou o Kachinkoji? Vem comigo! Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje aqui pra falar de Boruto, sim, vamos teorizar, Jiraiya está de volta e isso pode ter criado o Kachinkoji? Será? Bom, estou aqui com o Rafa, ela tá aqui no cantinho, dá um oi aí. Olá! Ela não quer aparecer porque não e é isso, mas eu convidei ela pra ficar aqui como sendo a produção, é o comentário. Ela só sabe o que eu falo pra ela, então ela meio que vai fazer a função de fazer perguntas pra gerar debate. Porque, assim, a gente chega em casa, a gente senta, conversa e eu falo pra ela. Falo, mano, a gente devia sentar e gravar um vídeo sobre. Eu convidei ela pra fazer um vídeo comigo sobre analisando todo esse arco da viagem do tempo, uma vez que não é necessário assistir os episódios anteriores pra entender como funciona. E se for necessário, a gente assiste uma coisa ou outra, mas enfim, talvez a gente faça um vídeo junto, talvez não, talvez faça só eu. De qualquer modo, vamos falar sobre Kachinkoji. No atual arco do anime, Boruto e Sasuke voltaram no tempo para impedir que o Rashi que roubasse o chakra da Kyuubi do Naruto. Nesse meio termo, Jiraiya, cara, se o maluco falar, vamos voltar no tempo e não vamos dar a entender que somos do futuro. Mas aí o maluco me manda o Rasengan, pega ali o chakra dele e conversa com o chakra da Kurama, o que só aumenta a minha hipótese de que o Boruto tem um pouco do chakra da Kurama dentro dele, uma vez que o chakra da Kurama do Naruto reagiu ao Boruto, mas pode ser também só porque o Boruto chakra é igual ao do Naruto, enfim, foda-se. De qualquer modo, eu vejo isso como algo que pode vir a ter criado o Kachinkoji, porque o Jiraiya descobriu, ele viu que aquele ali é o Uchiha Sasuke e ele deduziu que é do futuro. Só mostrando que ele é o cara foda, porque o Jiraiya ainda é só um cara poderoso, mas extremamente inteligente. Ele pega do tipo, ah, eu sou o Gubão, que só escreve livro, mas não, o maluco ali é sábio, não à toa ele é o sábio tarado. Mas ele vendo o que aconteceu, vendo essa ameaça do Uchiha Sasuke, ele pode ter pensado, olha, acho que eu tenho que deixar algo aí pro futuro, né? E aí desde quando o Kachinkoji apareceu, rolam teorias de que ele é um filho do Jiraiya, de que ele é o próprio Jiraiya, e a minha teoria mais aceitável é de que ele é um clone do Jiraiya. E faz mais sentido a questão do clone, porque nessa equação temos também Orochimaru. E já sabemos que Orochimaru é o criador dos clones, ele fez ali o Mitsuki, tanto o Mitsuki adulto quanto o Mitsuki criança que a gente conhece ali, que é o companheiro do Boruto. Então imagino que numa situação, o Jiraiya percebeu que ele precisaria deixar algo adiante, que ele não ia viver pra sempre, mas ele precisaria deixar o seu conhecimento adiante. Então conversando com Orochimaru, ele deixou o seu DNA, visto que na morte dele ele foi lá pra baixo do lago e não tinha como você pegar o DNA dele, já que ninguém encontrou o corpo dele. Então ele deixou o DNA dele com Orochimaru, pro Orochimaru fazer o clone, e aí sim da origem do Kashin Koji, que é o que a gente vê hoje em Boruto, tentando destruir a organização cara. Do jeito que o Orochi é, ele pode ter roubado o DNA. Parece até mais provável do que o Jiraiya ter deixado por conta. É que a relação dos dois é uma relação meio complicada. Em certos momentos eles são amigos, em certos momentos são inimigos. Eu vejo a relação do Jiraiya, do Orochimaru exatamente com o Naruto e Sasuke. Não à toa, eles são os atuais cênis, pelo menos considerados os três lendários atuais. É parecida. Mas a coisa do clone parece viável, porque ser o Jiraiya? Quão improvável isso pode ser? E por que ele nunca teria voltado, sabe? É tipo, Naruto viu o Hokage, não apareceu. Um monte de coisa aconteceu e o Jiraiya não apareceu. Quando as pessoas estão vivas, teoricamente alguém fica sabendo disso em algum momento. Sim. E eu acho que faz mais sentido ser um clone do Jiraiya, porque você vê que, meu, ele consegue fazer o Rasengan. Ele consegue invocar sapos também, se bem que o sapo que ele invoca é um pouco diferente do sapo que a gente conhece. Mas ainda assim, tem a invocação dos sapos. E é interessante você ver que, eu não vou lembrar exatamente a ordem, mas quando o Jiraiya entrega o pergaminho para o Naruto fazer a assinatura, existem alguns nomes antes. E também existe um nome depois, que pode ser o do Kashin Koji, como pode não ser. Ou também, se você for pegar um ponto, já que, tecnicamente, vamos levar a assumir que ele é um clone do Jiraiya, a ligação que o Jiraiya tinha com os sapos, ele tem também. Então, uma vez que o Jiraiya está assinado, se ele é um clone do Jiraiya, não precisa ele assinar de novo o negócio, já que ele já tem a ligação de sangue. É só ele invocar se é um clone. Ok, não considero a mesma pessoa, mas é provável que ele tenha uma ligação. Mas isso está me lembrando em tanta novela o clone agora. Tipo, na hora que eu vi o Kashin Koji que começou a teoria de Jiraiya, eu lembrei da novela do clone. É que a questão da reprodução tem algumas limitações, né? Ou pelo menos, cada história que apresenta clones, eles colocam alguma característica diferente. Então, sei lá, que seja o Daniel é igual, a assinatura não necessariamente, mas em todos os aspectos. Não dá pra saber como isso vai ser trabalhado em Boruto, porque assim, a questão, eu vejo mais pela questão do Mitsuki. Aquele arco que teve lá dele descobrindo o poder do Seninka, que alguns chamam e tals. Que é... parece que é a mesma pessoa em épocas diferentes. Parece que tem a mesma essência. Mas não dá pra saber se é fato. De qualquer modo, eu acho que ser um clone faz muito mais sentido do que ser o próprio Jiraiya, ou até mesmo o filho do Jiraiya. Porque se ele é o filho do Jiraiya... Improvável. Mas poderia ser o Jiraiya viajando no tempo também. O Jiraiya antigo... Vindo, por favor. Antes dele morrer. Ok, é um pouco... eu acho um pouco absurda. Eu prefiro a ideia do clone. Não é tão absurdo. Porque esse arco, pelo menos assim, eles colocam que o anime é canônico. Tudo que acontece no mangá, quando acontece no anime, é canônico. Se ele descobriu a questão de viagem no tempo, quem garante que... Por isso, nunca encontraram o corpo dele quando ele foi afundado ali pelos PEN. Quem garante que ele não foi pro futuro ali? Que ele descobriu uma forma de ir pro futuro? Acho improvável também. Não, com certeza. Mas... O que eu tava dizendo, o Sasuke e o Boruto foram para o passado. É, tem um artefato do Zotsutsuki. E o Jiraiya... E o Jiraiya percebeu que o Sasuke é do futuro. Sim. Quem é que garante que no final desse arco, o Jiraiya não vai ajudar no futuro? Porque ele sabe que o Naruto tá com problemas. Depois ele volta, morre e tudo segue o fluxo. Ou talvez, na verdade, o pessoal acha que ele morreu, mas ele encontrou um artefato e foi pro futuro. Então, esse Jiraiya já é o Jiraiya pós-PEN. O Kashinku já é o Jiraiya pós-PEN. Seria um pouco louco, mas isso... Mas ele tá falando de viagem no tempo. Não tem como não ser louco. Já tive que ficaria o sumiço dele por anos, porque ele realmente estava muito naquela linha do tempo. Sim, e aí ele volta como Kashinkoja, mas a questão é... Se de fato aquele é o Jiraiya vindo do passado, ou se é um clone, como ele entrou pra organização cara? Faz sentido, se for... Parando pra pensar agora. Se for o Jiraiya que veio do passado pro futuro, faz sentido ele entrar pra organização cara? Porque a organização cara trabalha com os artefatos de Kaguya e de todos os Otsutsukis. Então, o que fez a viagem no tempo ser possível foi um artefato Otsutsuki. Então, se ele veio pro futuro graças a um artefato dos Otsutsuki, faz sentido ele ter conhecimento dos Otsutsuki e, portanto, entrar pra organização cara. E muita gente fala que, ah, não faz sentido esse seu Jiraiya porque ele tentou matar o... Fui o nome dele ali? Konohamaru. Ele tentou matar o Konohamaru e tal, mas até então aí o Itachi também matou a vida inteira, né? Nem tentou, ele matou a família inteira. E aí, aí... É a questão, você colocar a missão acima da vontade própria. Mas, de qualquer modo, aqui são alguns temas que eu... A gente chegou, acabei de chegar do trabalho. Agora, que hora que é agora? Meia-noite e quarenta. A gente tá aqui debatendo, jogando esses temas pra conversa, pra debate. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum comentário pra finalizar? Eu prefiro que seja um clone. Eu também. Acho mais adequado. Só pra finalizar agora. Por que não faz sentido ser um clone que foi o Orochimaru que tirou dele, sem o conhecimento do Jiraiya? Porque ele sabe fazer o Rasengan. Precisaria de alguém pra ensinar o Rasengan pra ele. Então, faz mais sentido ser um clone com o consentimento do Jiraiya porque o Jiraiya ensinaria suas técnicas pra ele. A não ser que o maluco seja foda de nascença e a gente tá falando de Orochimaru. Quando a gente fala de Orochimaru... Não, mas a gente não sabe se o Orochimaru já tava trabalhando com clones naquela época. Pelo que deu a entender, ele sempre trabalhou com clones. Pela questão do corpo dele. Você ia te conseguir? Então, porque ele trocava de corpo direto. Ele trocava de corpo direto. Então, pelo que fica a entender, ele sempre trabalhou na questão de clones. Ele queria fazer o próprio Sasuke dele. Ele queria dominar o corpo do Sasuke. Hum, safada. Não conseguiu ele que fazer várias outras. Bom, é isso. São esses temas pra quem jogou aqui pra debate. Comenta embaixo o que você quiser comentar. Vamos levar isso aqui adiante. E se prepara, porque vídeo do capítulo 40 logo, logo sai. Se é que já não saiu. E tem aqui debate pra gente fazer sobre os Uzumaki e os Jutsus do Selamento. Tem algumas hipóteses pra gente falar. Inclusive, Uzumaki, hipótese que agora que tem Boruto, também envolve viagem no tempo. Em breve, vou trazer o vídeo de como eu faria com que os Uzumakis voltassem no mangá ou no anime de Boruto. Bom, é isso. Façam seus comentários aqui embaixo. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo no coração e tchau. Mas tem um negócio dos Uzumakis que eu tava falando. Não lembro o que foi que eu falei, se foi com você. Sobre a questão do selamento. Porque o Naruto tá selado no mangá agora. Uhum. E aí existe uma forma de trabalhar os Uzumakis. É foda que os caras nunca vão fazer isso, né, mano? O quê? Trabalhar os Uzumaki. Tipo, é o clã da poma do protagonista dos dois mangás. Tanto do Naruto quanto do Boruto. E ninguém sabe nada deles. Não, uma hora dessas? Ah, sei lá. Pra durar mais 20 anos. Eu acho que eu vou acabar escrevendo minha fanfic. De... Dos Uzumaki. Bom, eu aposto que você vai encontrar várias já prontas. Não. Não vou... Mas eu vou escrever sem consultar nenhuma. Então...